Salve, tropa! A Copa FF tá chegando na reta final e as equipes estão bem agressivas, numa verdadeira corrida, na verdade, pra conseguir uma das 12 vagas pra final. Essas últimas três rodadas foram recheadas com muito ruchadão e squad wipe. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho aí pra não perder nadinha, tá bom? Compartilha com seus amigos o vídeo e também não esquece de comentar a jogada mais épica, fechou? Patiu, clipada! A Team Liquid vem pra cima como se não houvesse amanhã. Pelsada flanqueia pela direita, é jump shot pela cerca, o Dark abre pela direita, é rajadinha, a capa subiu. Eles vão fugindo de um lado pro outro, o Autobot veio pra cima no meio de quatro. É só você fazer assim, eu volto. Ele viu quatro jogadores e já recuou, mas o Lucas Terito tá no chão. Ele vem pra somar a eliminação, o Autobot derruba mais um. Lu King faz essa proteção. Olha o Zenac agora pegando o Dark. Temos três jogadores da Pyr no chão, tem apenas o Field de pé. Zenac vai na bota! Olha a bala que o Autobot deu, mas o Field levou três, meus amigos. A Pyr garante o squad wipe pra cima da Team Liquid. Começou a trocação. SS já foi avistada pela equipe da Red, que ainda se calunga. Tem balinha batendo. Será que isso utiliza bem essa granada aí, ó? Esse é jogador de bocha! O Anreda põe três no chão! A Pyr agora vai numa trocação contra quatro. Toma ali, bala o Derco derruba o Henry. Vai cravadinho ali o Black. Aquela WM marota. E a Severe das mãos do seu companheiro, eles vão fazendo o paredão de gelo mais à frente. Movimentação do Black, o Japa tá fingindo que não é nem com ele. Pode tentar pegar o jogador de lado. Néfero se posiciona bem. A equipe da Team Rush tem quatro contra um. Japa deitou. Ele consegue a eliminação! Team Rush! Booyah! Nobru, ele encurta por ali e fica preocupado com o coxinha. Pyr já fica pelo gelo. Dá uma olhada rápida. Visualiza. Pode vir o T-Liquid pra cima. Já veio pulando. Aquele 2K pra deitou. O Nobru derrubou o primeiro. O Fixa agora consegue pegar mais um. Derruba o Lucas TD. Temos já a Jadinha pegando. O Nobru vai pulando. Botou mais um no chão. Tem que tentar levantar o Pires enquanto o Fixa dá essa distância. Somou o abate. Vai levantando o seu companheiro. Agora pra manter o máximo de pessoas levantadas. Enquanto o Pelsada chegou pra ajudar o Luke King. Eles tão ali dentro. Rajadinho Nobru é o jogador que tá na gruta na distância. A Pelsada vem pra cima. São dois na reta. A Pelsada tá no chão. O Pires tem que tentar levantar. O Pires garante um Double Kill. Temos Mad Kits ali no chão. A Laude Cravaro vai tomando bala. O Vini vai dando bala ali. Entre uma arma e outra. SV Deus na mão do Will. É o Noda quem derruba de M249. Noda consegue. Meu Deus do céu. Ele não para de atirar. A Laude vem pra carimbar o seu Booyah. Um 4x1 só tem o Modéstia se rilando. O Vini está ciente. Laude. Booyah. Olha a Fires chegando em mais uma agressivada. É granadinha no pé do JN. O JN tem que recuar. O Modéstia ficou sozinho pelo lado esquerdo. Mas pode derrubar o Field. Dead God soma mais um Double. O Modéstia leva um. O Rei leva outro. Temos a God por ali. A BD vem subindo na agressividade. Pegou o Dead God e o Jubinha derrubou. Olha a cravada do Fênix. Vai tentando acertar os jogadores na parte de cima. A BD vai pra cima. O Rei consegue derrubar. É o trem. General Papa. Eliminação. Pegou o Modéstia. Pegou o Rei. B4 se foi. São 3 da BD de pé. É o trem. Não bate. O que? Bada do Pedro. Ele vai tentando acertar o Broco no varado do gelo. Ele dá uma recuada pra recarregar as suas barras. E vão tentando levantar. É o trem. O Jubinha chegou por lá. A granada bateu. Não valeu. O Jubinha tá no chão e foi eliminado. Olha o Lança pegando. É o General pegando mais dois. São oito abates pro General. Ele chega por ali. A bala de Lança. Será que tem? Faz mais uma biriba. Faz outra pela esquerda. São duas equipes. 2x2. Pato. Booyada God. 11 equipes vivas. Você vê a movimentação da Laude. Fazendo uma rotação que já foi utilizada pela Liquid. Essa rotação mais lateral. E vemos a God dominando essa montanha. A Laude pode pegar no coxinha. E a Liquid pegando pela beira da seita. Olha a tira agora visualizando o Monster. Passando ali. É a equipe da Red que vai descendo pra tentar abrir uma trocação. Meu Deus do céu. Foi atropelado. Autobote atropelado. Olha a bala pegando. O Dark consegue derrubar mais um. Não. Ele se derrubou. O que aconteceu ali dentro, Folha? A equipe da BD vai sair. O gajo vai bater. O Igor tá no telhado da Casa Amarela, Folha. Tá tentando pegar uma visão diferente. Uma marotada. Mas complicado. O Pedro é o primeiro a sair. Mas não contava com a astúcia da Fir. Que pegou ele de lado. Agora é só o trem. Pra pontuar pela BD. Fica complicado o B4. E Fir começa a trocar tiro, Murilo. Agora a trocação. O Igor tá no chão. Granada bate. Dark já foi um. Dark levou dois. O Dark levou dois. São dois jogadores minhados. O Rey já vai pro lado de fora. Tentando pegar na passagem. Dark foi derrubado. Só tem o Field vivo. Dark eliminado. 2x1. JN Rey versus o jogador Field. Que vai pra cima. B4. B4. Booyah. Primeiro gás é o momento pra lutear. Pra aproveitar. Não tem por que ter. Não tem necessidade de você correr do primeiro gás. Tem EP, tem cogumelo, tem aloque, tem inalador. E tem também um cronos no chão. Nossa senhora. Vivo queijo agora. Vasily também caiu. É capa pra cima dele. É dia de feira da Los Grandes. Só vejo morango por aqui. Cebolinha derrubado. Rafa trouxe de volta. Lança a dorativa. Resolve. Vivo queijo. De volta pro Lovianinha. Ninguém precisa se preocupar com a God. Que já começou o combate. Olha o Gert. Gert muito dano pra cima dele. Foi derrubada. SVD. A SVD na mão do Gert. Por sinal agora tá no chão. Ninguém se movimentou ainda pra cima do Gert. Vou tentar garantir a eliminação, não. Na câmera do D3. Tá de barretona. Gert foi eliminado. O primeiro jogador do Open Game. Diz Falcano pra esse momento final. Sete equipes ainda por aqui. 264. Eita. Olha a Black. Esse é o verdadeiro do Escapadeitor. Excepcional, Black. Foi eliminado na sequência pela ousadia. Mas a jogada foi extremamente bem feita. Um talento incrível do Black. Henrique. Capa pra cima dele. General. Aí o Lança, moço. Lucas Cãoã. Foi derrubado lá por cima. Guizinho tentando a bala. O apela X. Difícil ali pra ele. Horst também foi derrubado. Cruzeiro. Deixa os dois aí porque o gás bateu. Pelsada. Boa bala dele. Mengote também capturando a caixa. Muita gente caindo. Já temos o top 3. São 10 jogadores vivos. 6 jogadores vivos. Dificílimo caindo. A Liquid vem numa vantagem interessante contra a God. Lucas CD puxou a grosa. Já derrubou. Falta só um agora. Tá tudo na mão do general. É ele contra a 3. Lá vem. É a God contra a Liquid. Após um dia terrível ontem. A oportunidade de se redimir. De renascer. A Liquid vai vindo. Zenac puxando a linha de frente. Avançou dois gels. Tá lá. Liquid. Booyah. E parece que o Santos agora vai abrir. E a NTZ vai cobrar. No aberto ainda. Olha o Boss mandando bala. Encontrou por ali. Tá lá. Eliminado, Boss. Capa pra cima dele. Só não derrubou, né? Pra falar a verdade. O NVR vai conseguir curar ali sem maiores problemas. Tá roubando pistola de tratamento. Olha a NTZ vindo igual o Leão, filho. Eita. Boa. A bala pra cima do Lobato. Moreira. Chama no capim que ele vem. E a NTZ. Mão do Santos pro lobby. Certe na câmera agora. VK bem ainda nessa safe e viva, né? Volta a jogar de uma maneira mais conservadora a equipe da VK. Brigando pelo top 3 e eliminação no final. E entra no conflito agora. Tem um lança na mão do Martins. Vai pra cima dele. Martins derrubou o Rick. Faz o avanço. 12 e nova na mão também pra garantir. Bota mais um, Martins. Joga no fino do Free Fire. Rick D3. Um olhou pro outro. Era o lança do Martins. 4 quilos na mão da VK, Aninha. Dark. No aberto agora pra boxe. Que capa! Tudo na mão do Cronos. Duas equipes agora. É a equipe da FIA contra a Bivo Cage. Só o Cronos tá em pé. É o bruxo contra 3. 3 jogadores da equipe da FIA. Gravou pelo primeiro. Tá de barretona na mão. E 12 e nova. Olha o Folha como vem. O Yukong cantando. Dark já fez aproximação. FIA. Pra mostrar toda a sua show de bolice. Booyah! Outra granadinha foi realizada. Pato. Muito machucado. Vai ter que rodar o Kid Médio. O clipe da BD. Pressiona demais a God. A barretona, Pedro. Vem o segundo loop. Excepcional. Os dois capas do loop. Pra garantir. Trouxe completamente de volta a luta pra God. Tá na mão do Lança no trem. Eu falei. A Black Dragons manja demais do Lança. Mas no finalzinho agora. Pra acabar tá lá. BD manda a God pro lá, Bianinha. INTZ contra a BD. Falamos demais de BD. Hoje vem pro avanço. Olha o Pedro. Puxa veio pra troca. Foi derrubado. Lucas Kawan. Black Dragons vai voando. Booyah! Dark. Segue na câmera dele. Faz o cosplay do Folha. Continua fazendo esse avanço. Jubim. General garantiu as suas eliminações. Vem pra cima. Tinha muita gente por ali. O field garantiu. A primeira eliminação. Mas o trade aconteceu. Fez a troca. General. Puxa a 12 nova. Pra ir cortar. Pra ir pra cima. Segue Luffy. P40 na mão. Subiu. Tá para a palhaça. Suficiente. God. Sete eliminações na mão. É a maior. A maior pontuação em kills que temos nessa queda até agora. Phoenix na mão. De olho nessa P40. Pato tem que tomar cuidado. Olha o Pedrão. Mandou pro cima. Errou o tiro Phoenix. A Neide não foi tão eficaz assim. Encontrou o Coco 904 no famoso. A enxaqueca vai doer até mês que vem. Meu Deus. General fixa. Continua com a barretona. Vem Neide pra cima dele. Se movimenta pro outro lado ainda. Só pegando informação. Ainda pela negativa. Arrasga o gel. Antunes trabalha muito bem esse flanco. Encontra pra cima do fixa. Ele tá de double barret. Vai ter que jogar demais. Pelo gelo. Um balaço na boca do adversário. Fixa o destruidor de gelos SS. Não encontra um espaço. Volta pro lobby, Aninha. Los Grandes contra Santos. Tem a vantagem no Médica. Equipe da Los Grandes. Chama na Neide por cima. MVR. Abrindo com o Cross. Imprimindo todo o dano que daram a Jabe no possível. Movimentação da Los Grandes. Lobato agora pelo gás. Cebolinha. Chama no Yukong. Olha o lança como vem. Só papai pelo outro lado. Foi derrubado. Juan também caiu. Em velocidade vai avançando a Los Grandes. De olho. Cebolinha ainda. MVR. Tenta o que dá. Los Grandes. Booyah! Santos tenta adiantar sua rotação. Tenta se movimentar já pro meio da safe. Pode ser complicado. Muitos gels foram chamados. Tem gelo pra dar e vender por ali. Deu até uma esfriada. Booyah! Domina Paçoca. Lobato. Foi derrubado nesse momento. O Santos que tem cinco eliminações. A fúria tá só papando. Cruzeiro. Nobru também caiu. O Santos aproveitou muito bem essa vantagem. Vamos com o MVR. Essa flash cruel agora. É o top 3. Pires ainda vivo. Tanto o Mamute quanto o Biel desceram fixa. Mengod de Double Malmada. Não tá perdoando ninguém. Olha a fúria. Tinha uma desvantagem numérica. Conseguiu aproveitar muito bem a desvantagem. E converter isso no top 2. Triple kill aí na mão do Mengod. Nossa senhora. Como diria nobru. Ave Maria, doido. E tá lá. É dia de fúria. Booyah! De olho na câmera da Team Rush. Porcão foi derrubado. Veio balaço pra cima dele. Olha o Will. Por cima ainda a bala. Não conseguiu derrubar o Néfero. Começa a aplicar agora. Veio pra troca. Um belo tapa. Na palhaça do Cria. Eita. Capa pra cima do Rafa. Derrubado. Olha a bala do Will também por cima. Só que o Henry tá um pouquinho melhor. Vai ter que tancar um daninho por ali o Will. A Kabum tá até bem. Vire que se da Kabum levou melhor pra cima do Henry também. Na sequência o Néfero foi derrubado. Agora pra fechar. O Gás vai bater. A próxima tape já apareceu. E falando em bater. Olha a Vivo Cade. Colocando bala pra cima da B4. Tá batendo capa. Nossa Senhora. A Kaoi agora se machucou. Um balaço do Brabox. De quebra-gelo. De barretona. Muito bem utilizado. Oito pontos já de kills. Na mão da equipe da VK. Pune a B4 que é a atual líder. Corinthians agora no top 2. Junto deles a Team Rush. De olho. Três. Contra o Corinthians inteiro. Será que vai dar bom nisso? Nobru foi derrubado. A Team Rush pode se aproximar do seu buia. Levanta ainda por ali. Tá. Oh! Ai o lança moço. Que trabalho da equipe da Team Rush. Chama novamente na Granada. Agora em desvantagem total. Puxando. Forçando demais. Agora pra cima no Nobru porcão. Dois contra dois. Ainda dá. Não dá pra saber quem vai levar. Melhor porcão foi derrubado. O Corinthians agora tem a vantagem no América. Tá lá! Timão! Booyah! Booyah! Tchau!